Olá, olá, olá pessoal. Gente, eu hoje, ó, coloquei aqui uma água, ó, tem aqui, a faca tá aqui. Gente, eu vou ensinar vocês a fazer um tônico pra as plantas crescerem rápido. Por que que esse tônico vai ser de coração de bananeira ou do umbigo da bananeira? Gente, eu tava pesquisando e coloquei em umas plantas minhas e vi que elas cresceram mais rápido. O crescimento delas foi mais rápido. Olha aqui, eu já tenho um pouco pronto aqui, picado aqui a água, ó, a cor da água. Ó, pessoal. Gente, eu vou colocar aqui mais, ó. Se vocês quiserem fazer do coração todo, é só picar ele miudinho, pica dentro da água e deixa. E vai regando as plantas. Isso serve pra fruta. Ó aqui, pessoal, vou quebrar aqui dentro, não tem problema não. Vou derrubar aqui e depois eu só pico a folha. Ó, pode ir a florzinha junto também, gente. Porque isso aqui, na verdade, eu não vou usar pra nada. Quando eu faço o refogado, ou faço alguma coisa, esse aqui eu não uso. Aí eu pico e deixo aqui na água. Vocês podem deixar na água, eu vou colocar mais água depois aqui, não vai ser pouca água. Ó, gente, só picar miudinho que ele vai ajudar pra tirar mais a vitamina. Aqui eu tenho mais, ó. Vou picar tudinho aqui dentro, pessoal. Mas não vou picar o que tá lá dentro do fundo, não. Vou picar as folhas só. Ó, eu vou aproveitar isso aqui pra mim fazer um refogado do que tá, do branquinho que tá lá dentro aqui, ó. Eu já tenho, gente, ó, uns que já tirei eu mais, vou tirar mais daqui ainda. Porque esse aqui eu vou usar também pra fazer um refogado, mas vou tirar fora ainda esse vermelho aqui, ó. Vermelho, roxo, né, gente? Vai ficar só o branquinho. Aí o branquinho dá pra fazer o refogado, pessoal. Ó, ó, mais um, mais um e mais um. Aí, ó. Essas folhas aqui são duras, a gente não vai comer elas. Então, pica tudo bem miudinho, né? E vai deixando a água, eu vou encher isso aqui, gente. E vou deixar todo dia, eu vou aguardando minhas flores, vou pôr no pé de goiaba que eu tenho ali. Pode pôr nos pés de fruta, de laranja, de tudo. Porque vocês já viram? A bananeira é uma planta que ela cresce rápido. Ela cresce rápido, então ela tem a vitamina pra crescer rápido, né? Então, é isso, pessoal. Vou picar já, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, ó. Já tá tudo picado, pessoal, ó. Piquei na água. Gente, ó, já tá escurecendo a água. Vocês podem deixar, se quiser, uns dois dias na água pra daí começar a pôr nas flores. Se quiser já colocar, pode ir colocando e sempre acrescentando mais água assim, tá? Que nem hoje mesmo, já vou colocar mais. Só tá aqui, ó, mais uma caneca. Pra fazer já bastante, porque tem bastante mesmo, ó, gente. Isso aqui, gente, é uma vitamina excelente pra planta crescer. Essa é pra crescer, tá, pessoal? Outra, se quiser colocar também isso aqui, ó, no pé da planta, pode colocar. Põe no pé, põe no outro. Gente, coração de banana é tão fácil de encontrar. Onde vocês andam, tem pé de banana nele. É difícil não ter, né? Só quem mora em cidade grande já é mais difícil. Mas pode ir num sítio que consegue. Coração da bananeira nem todo mundo come ele. Então, sempre tem lá, outros corta fora. É mais, é ótimo pra crescimento de plantas, pessoal. Eu agora mesmo vou colocar dessa daqui. Vou colocar meu pé de goiaba que eu tenho na frente de casa. E lá na chácara eu vou levar pra pôr nos meus pés de piqui. Eu tenho uns pés de piqui que eu plantei lá, eu vou colocar neles. E aqui, pessoal, que nem eu já tinha essa aqui pronta, ó, tão vendo? Gente, esses bichinhos aqui eu vou refogar tudo, ó. Olha que maravilha. Que coisinha linda, pessoal, olha. Gente, maravilhoso, ó. Eu tirei tudinho a capa de fora, eu vou cortar essa pontinha aqui, ainda vou jogar ali dentro depois. Mas é isso daí, gente, ó. Que maravilha, tá? Olha só. Que coisa linda, gente. Olha. Pessoal. E aqui tá pronto, né, gente? Já coloquei mais água, ainda vou colocar mais um pouquinho de água, vou colocar até aqui assim. E vou tampar. Gente, olha a cor da unha da gatosa. Pura nódia, gente. Não sei como é que eu vou tirar isso. O certo é vocês usarem luva, tá, gente? Senão vai ficar igual a gatosa. As mãos tudo encardidas. Olha que horrível. Gente do céu. Mas é nódia, não é sujeira, não, pessoal. E é isso aí. Se vocês gostou, gente, da dica da gatosa com essa vitamina pras plantas, tá? Isso aqui é ótimo, viu, gente? Eu já fiz o teste, eu coloquei em plantas minhas e cresceu bem, tá? Se vocês gostou, dá o like, compartilhe com os amigos. E vão falando da gatosa pra todo mundo. E ativa o sininho pra quando a gatosa postar os vídeos, vocês já saberem que a gatosa postou. Tá, gente? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.